Fala galera, beleza? Pra quem me conhece, eu sou o Gusto e seja muito bem-vindo pra mais um vídeo Hoje eu tô aqui nesse dia em seu lado, num dia que tá fazendo muito só hoje E hoje, como não pode ser diferente, é um dia muito especial Porque hoje, galera, é aniversário da minha irmã Eu tô aqui com ela, hoje ela tá ficando um pouco mais velhinha, né? E viaja, de verdade, já desço a cabeça pra ela já Eu devia agradecer, assim, porque você é muito importante nesse canal, tá? Ela é a pessoa aqui que me ajuda a tá fazendo aqui a maioria dos vídeos Mesmo que não seja, assim, gravando, assim, mas ela tá sempre ajudando de alguma forma Mesmo que seja, assim, internamente, ajudando com os equipamentos de gravação, enfim Ela ajuda aqui, vai a solta e tal Eu queria que você soube, porque você é muito importante aqui pra fazer esse canal pra você Tá nos vídeos que a gente faz, você é muito importante Enfim, só tenho que agradecer mesmo, porque essa pessoa aqui é uma pessoa super importante Tanto pra mim, porque ela é minha irmã e também pro canal Hoje é dia dela, hoje ela tá ficando mais velhinha E hoje eu vou fazer questão de filmar todo o dia dela Com certeza deve rolar, assim, um bolo, assim, alguma coisa assim, mais em família, assim, alguma comemoração Aqui, como hoje é aniversário dela, o bolo já tá até pronto, vou mostrar o bolo aqui pra vocês Aqui tá o bolo dela, vamos ver aqui, são três bolo, porque é aquela mesma pegada, né? Três em um, aqui tá o primeiro, aqui tá o segundo E aqui embaixo também tem o terceiro Todos eles são de chocolate, né? Ela quer fazer um bolo de óleo, né? Mesma pegada mesmo, um bolo normal, só que em cima a cobertura vai ser toda de óleo E esse bolo vai ser um bolo diferente Então é muito animado pra comer esse bolo Nossa, deve tá muito gostoso Vou tampar aqui, né? Antes que alguém veja, porque eu tô vendo ele escondido Não tem que tá olhando aqui Mas tem que dar uma olhadinha, né? Ver se tá bom, se tá legal Dá as tampadas aqui nele E você, Bia? Qual é a sua sensação? Como é que tá o gostinho aí? Como é que tá a cabeça? Sendo que você tá fazendo mais um ano de vida, né? Mais um aniversário aí O que é que você tá sentindo nesse momento? Fala pra mim Ah, sentindo felicidade, né? É, claro Tem que estar feliz mesmo Hoje é o seu dia Eu vou seguir comemorando, tá? Porque aniversário É só uma vez no ano Então a gente tem que aproveitar A gente tem que curtir ao máximo Porque é só uma vez, né? É só uma vez no ano só Demora pra isso acontecer Demora muito Por isso que hoje é um dia mais importante Pra você e pra mim também, né? Porque aniversário é minha irmã, cara Que privilégio eu tenho de te ver Compartar mais um ano, cara Isso é muito importante É muito legal Mas você tá sentindo felicidade O que mais? Tá sentindo aí, sei lá Uma ansiedade, assim Pra saber o que é que vai acontecer Tá um pouco ansiosa? Eu falei que o bolo dela Ia ser de óleo, né? E realmente Não é uma brincadeira Eu vou até pegar aqui Pra mostrar pra vocês Aqui, ó Aqui nessa dispensa aqui, né? Tem um monte de coisa aqui E aqui, cara Tem esse óleo gigante aqui, ó Olha o tamanho desse óleo aqui, velho Que são praticamente Três em um aqui, ó Tá escrito aqui, ó Três vezes aqui, ó Tem muito biscoito Tem muito óleo mesmo E o óleo Ele é um biscoito bom, né? Quem não gosta de óleo? Então imagina só Um bolo de óleo, cara Um bolo de óleo O bolo da minha irmã Vai ser um bolo, assim Mais diferente dos outros, né? Porque o da minha mãe Foi um bolo de chocolate branco, assim Ela fez a mesma pegada Aquele bolo de três andares Só que o chocolate dela Foi branco Ela colocou os negócios De decoração Já o meu foi um bolo preto Ele é um bolo todo de chocolate, assim Chocolate escuro E foi aquele bolo clássico, assim Só que a diferença Inventa ser chocolate branco É um chocolate preto Essa foi a diferença E o da minha irmã Ela resolveu mudar tudo Já foi só Ela pediu logo um bolo de óleo, cara Se eu não ser sincero pra vocês Quem deu a ideia De fazer esse bolo Esse bolo de óleo Foi eu Porque eu vi esse negócio na internet Ela falou assim Pô, porque você não faz Um bolo de óleo e tal Pra ser diferente também, né? Até pra não ficar igual Os outros aniversários E ela topou a ideia Ela curtiu a ideia E também deve ser um bolo Super gostoso, né? Fala aí, o que você achou Da ideia desse bolo de óleo? Achei uma excelente ideia E acho que ficou muito gostoso Com certeza, cara Com certeza Pensa comigo O óleo já é bom Então você imagina só Um bolo de óleo, cara Nossa, vai ficar show demais Tá doido, vai ser muito bom O aniversário da minha irmã Deve ser a mesma pegada do meu A gente não deve sair hoje, tá? Até porque hoje é uma segunda-feira É um dia de semana, assim Então é um dia de semana Que eu costumo muito sair Isso é mais fim de semana E a gente deve estar comemorando Uma edição da minha irmã Lá pro fim de semana Sábado, domingo, por aí A gente deve estar saindo Pra algum lugar Ela tá caindo ir pro shopping também Ela tá caindo ir pro shopping Ver algumas coisas Até partir de diversões, cara Ela tá caindo, né? Vocês veem o nível Que tá quase aqui Ela quer ir pro shopping Quer ir compartilhando diversões Enfim, tem muita coisa Que vai fazer Pra comemorar esse aniversário Mas o aniversário dela em si É hoje Então a gente vai comemorar Assim, mais em família Mesmo, assim, né? Hoje vai ter um bolinho Algumas coisas, assim E é isso É mais ou menos isso Que vai aparecer hoje O aniversário da minha irmã Vai ser tipo o meu Começar hoje Vai ser mais ou menos A semana inteira De comemoração O aniversário da minha irmã Mas eu tô mais animado Do que ela Porque eu acho que o aniversário Tem que ser animação total Tem que ser felicidade Todos os sentimentos bons Que você puder demonstrar Assim é sempre bom Por isso que eu tô bastante animado Então é porque ela vai sair, né? Porque ela vai pra alguns lugares E eu vou também Passou um tempo aqui, galera Agora já tá de tarde E minha mãe tá ali Preparando o bolo Tá começando a fazer o bolo Tá começando a montar E como é simples de ler Quando é aniversário aqui, né? Teve o nome da minha mãe Teve no meu O clipe do bolo do aniversário Então agora Fique aí Com o clipe Do bolo do aniversário Da minha irmã Do bolo do aniversário I'll hold you down If love is still alive It's all forgiven To my eyes The tide has turned around Just listen to the sound Two hearts beating Beating time Hey yeah It's all forgiven To my eyes It's all forgiven You and your wicked ways You and your wicked ways Passou bastante tempo aqui Agora já tá de noite, né? Praticamente escureceu já Foi que nem foi pra vocês Hoje, aniversário, assim, né? A gente comemora mais um caso, assim É o que eu moro assim, assim Mas no família A gente não costuma sair muito, assim No dia do aniversário No meu foi assim Praticamente todos são assim Aí a gente costuma sair mais um fim de semana, assim Tem um dia certo Pra comemorar um aniversário, assim E tem outro dia pra sair, assim É mais ou menos assim que a gente faz aqui Daqui a pouco a gente vai cantar os parabéns Não falta muito Ela tá bem perto já E quando for cantar os parabéns Eu volto com vocês Só uma coisa aqui Que eu esqueci de falar É que a minha irmã Ela agora ficou bem mais animada Porque no começo do dia, né? Ela tava muito animada Parecia até que o aniversário era meu Porque eu tava mais animado Do que ela Essa que é a verdade Agora ela deu uma animada a mais Ela ficou de boa Eu tomou banho Tá toda bonitinha agora Tá toda no estilo E agora finalmente Ela tá mais animada Pra comemorar o aniversário dela O aniversário tem que ser assim Animação total Felicidade Porque é só uma velha Então a gente tem que aproveitar Sempre ao máximo Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muita saúde e paz E que os anos digam amém Parabéns pra você Parabéns pra você É o seu aniversário É big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora Aí Aí Tá comendo boleite Tá gostoso? Aproveita que você merece Tenho aniversário só uma vez não Tá curtindo aí? Agora galera Você pode ver Que ela deu uma animada Porque no começo do dia Ela tava toda desanimada Por aí você ter que aniversário Ela meu eu estava bem mais animado que ela é agora melhor um pouquinho aí vou comer aqui um pedaço não se pensa no gol que tá bom galera falou bem do gol só que ainda não comigo foi a primeira vez vou comer aqui o bolo né tá muito bom olha esse aqui o nosso bolo tá muito bom como esse aqui é o joelho o saboteio tá um pouco diferente mas mesmo assim tá muito bom tem até um nosso biscoito aqui pra ver aqui ó o pedaço do óleo nossa ficou muito legal esse bolo aqui ó o biscoito aí muito bom esse bolo é frio também vou comer aqui agora que eu faço em off e quando terminar eu volto com vocês galera depois de bastante tempo né a gente tava ali curtindo ali um pouco da festa no aniversário da minha irmã se eu falo com as coisas aqui né que tem até um pouco do óleo do sedor né tem alguns biscoitos aqui a gente tá comendo aqui e aqui tem também o refrigerante que a gente tá tomando e aqui também tem um pouco do bolo olha só esse aqui ó tem furo de chocolate aqui cara nossa esse bolo de hora rendeu pra caramba rendeu muita coisa e é um bolo assim cara que tá muito gostoso e aí viu você tá gostando você vai ser curtido sabia gostando do seu dia o que você achou gostei foi bem legal você mereceu velho pô essa pessoa aqui cara é uma das pessoas que merecem aproveitar uma festa né curtir porque ela é uma pessoa que me ajuda bastante e muita coisa então ela merece assim esse é um ato de descanso de alegria ela merece botar como é aqui o óleo né vamos ver se tá bom né deve tá com certeza que o óleo é muito bom esse aqui é o bolo né olha só como foi que o bolo ficou ele ficou literalmente só metade aqui ó a minha mãe ela colocou uns pedaços de óleo aqui em cima então por isso que ele ficou assim o bolo diferente né até a parte da cobertura aqui dele é toda feita de óleo até ó é alguns chocolates misturado com óleo assim no seu ouvido e fica um bolo assim muito bonito aqui ó dentro dele todo o chocolate aqui até umas camadas assim dessa mesma cobertura de cima e fica um bolo bonito aqui eu vou dar uma voz que ele precisa ver olha esse boca ela ficou um bolo muito lindo também muito gostoso o único ruim dele mesmo que ele ficou um pouco de ativo é um pouco doce demais mas só era isso ficou muito bom adorei esse bom mas é isso galera vocês viram aí esse vlog de aniversário da minha irmã né que nem eu falei no começo do vídeo essa é só a primeira parte do aniversário dela hoje é mais a comemoração assim com o bolo assim família porque hoje é que o dia do aniversário dela mas o dia que a gente vai comemorar mesmo mas o dia que a gente vai sair ainda não sei quando mas exatamente provavelmente no fim de semana eu ainda não sei mas ela planeja em alguns lugares e a planeja no shopping planeja em um parque de diversões e vocês sabem né com certeza se a gente for eu vou gravar vídeo isso é de lei cara isso é de lei sempre grava quando dá sempre grava quando eu vou pra algum lugar diferente a minha irmã ela aproveitou bastante o dia dela ela curtiu pra caramba que nem eu falei no começo ela acordou assim meio desanimada assim meio de boa sem animação aí com o passado tudo que ela foi se animando e agora ela tá bem mais animada do que de manhã tá muito melhor agora e via comenta um pouco sobre o seu dia o que é que você achou foi bem legal bem divertido você aproveitou bastante né e é isso aí velho o aniversário tem que aproveitar tem que curtir mesmo porque essa é a vibe do aniversário né a gente faz o aniversário uma vez no ano por isso que a gente tem que aproveitar ao máximo e é só uma vez cara aproveita mesmo curte o que der se eu pudesse fazer todo mês mas pena que é só uma vez no ano mas é isso esse foi o aniversário da minha irmã né esse super vlog de zé pra vocês espero de verdade que vocês tenham gostado eu comecei gravando de manhãzinha agora tá 20 de noite já tá bem escuro eu vou assistir por aqui e se você gostou já deixa o like tamo junto valeu é nóis e fuuuu american jane e aí 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 Oh, oh, oh